Confiança, confiar em Deus. Confiar em Deus é ter fé e a fé, ela me faz viver por confiança. E a palavra do Senhor diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que espero e a prova das coisas que eu não se vejo. Então a Bíblia diz que ter confiança é ter fé e a fé sem resultado não opera o milagre de Deus. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Então se você tem fé, certamente você vai ter confiança em Deus e viver todos os propósitos de Deus nessa terra. Então confie no Senhor, conserve a fé no seu coração, porque a Bíblia diz, espereu porque chegue tempo, o que virá, virá e não tardará sobre a sua vida. E a Bíblia diz que o justo, ele viverá da fé e aquele que recua, Deus não tem prazer na alma que recua. Então que possamos confiar e não olhamos para trás, porque a nossa confiança está verdadeiramente no Senhor todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.